Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Está no ar pela rede Bonoves de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Este é o Jornal Nova Era. Hoje, segunda-feira, 22 de janeiro de 2018. Boa tarde, Guiomar Santana. Boa tarde, Damião. Boa tarde a você que nos acompanha. Estamos aí iniciando mais uma semana. Hoje, dia 22 de janeiro e nossa equipe já está formada aqui. Opa, o comunicador da Boa Nova. Boa tarde, Leonardo Curses. Boa tarde. Iniciamos uma semana deveras importante. Nós vamos ter um evento político, a quarta-feira, o julgamento do Lula, lá no Rio Grande do Sul. E, no começo da outra semana, no domingo, comemora-se mais um aniversário das Casas André Luiz. E tem uma outra data importante, no dia 31, que, posteriormente, eu vou anunciar qual é a importância dessa data. Estamos apenas começando o Jornal Nova Era, trazendo o professor-advogado colaborador da Casa do Jô, Silvio Lemos. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Damião. Boa tarde, Guiomar. Leonardo. Os nossos ouvintes e telespectadores, é um prazer muito grande estar aqui para abrir mais uma semana, né? Isso aí. E com o Jornal Nova Era. Vamos pensar que essa linha do Leonardo aí... Leonardo, então, quarta-feira tem o julgamento aí até do presidente Lula. Silvio, Leonardo, como é que vocês estão vendo esse momento político aí com esse julgamento no dia 24? O que vai acontecer, eu não tenho a menor ideia. Entretanto... Bolinha de cristal, acabou a pilha? Entretanto, aquilo que acontecer será um fato marcante, que, sem dúvida nenhuma, terá registro na história de nosso país. Agora, vamos ver se esse evento vai ser lembrado com alegria ou com tristeza. Isso depende da apreciação daquele que esteja olhando para o acontecimento. Existem aqueles que poderão ficar alegres, independente do resultado, e mais outros irão vincular a sua alegria ou tristeza ao resultado que pode surgir do julgamento de três juízes lá no Rio Grande do Sul. Silvio? Silvio. Primeiro, eu lamento muito a gente estar... O país, a sociedade brasileira está passando por uma situação dessa, de ver um ex-presidente da República que liderou um movimento de esquerda importante, que também é registrado na história do país, ser levado a julgamento, se defendendo de uma condenação. Em direito, a gente costuma dizer que todas as vezes em que a gente está discutindo uma tese, você tem metade de... A probabilidade é de 50% de você ganhar porque você está brigando com outra parte. Então, na área criminal, você briga com o Ministério Público. Então, o Ministério Público tem 50% de chance de ganhar um processo. Quando vai para a segunda instância e você está tentando mudar a versão, você já está se debatendo contra o juiz e a parte contrária. Então, a sua chance, estatisticamente, na melhor das hipóteses, cai para 33%. Porque você está brigando contra dois agora. Você representa apenas um terço da razão. Então, a maioria, o índice de manutenção de decisões de primeira instância é alto. Então, a chance de se rever essa condenação é muito baixa. Até porque em direito penal e no direito, de uma maneira geral, existe a possibilidade do livre convencimento do juiz a respeito das provas. Essas provas são reanalisadas em segunda instância, mas se respeita a interpretação que o juiz deu quando proferiu a primeira decisão. O juiz Sérgio Moro tem se mostrado muito técnico, muito inteligente nas suas decisões. Então, a gente não sabe exatamente qual vai ser a decisão do tribunal, mas a tendência é que a decisão da prisão, da condenação seja mantida. Aí, questões como a prisão efetiva dele ou não, isso é uma outra discussão. Agora, nós estamos tentando vincular o resultado desse processo, a eventual candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República agora em 2018. Eu acho que são duas coisas diferentes. Ele vai ser candidato. Ainda que ele seja condenado, provavelmente ele não deve ser alcançado pela lei da ficha limpa e vai ser candidato, a não ser que ele seja preso antes. Isso também não existe, a probabilidade disso acontecer é muito pequena juridicamente. Então, ele vai ser candidato. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que são duas coisas diferentes. Ainda que ele seja absolvido, em sendo candidato, a absolvição não muda o que ele fez e a sociedade tem de ter esse discernimento a respeito da responsabilidade que, como presidente da República, como líder do partido, ele teve em todas essas irregularidades que foram apontadas nas quais o PT estava envolvido. O Lula tem um vínculo muito grande com o partido e o partido cometeu erros. E, por conta disso, a sociedade não pode desconsiderar tudo o que foi noticiado, todos os processos criminais, as pessoas condenadas do partido ao qual ele vai se candidatar a presidente da República. Eu acho que as duas coisas não têm relação. Nós estamos num regime democrático. Ele é líder nas pesquisas para um eventual primeiro turno, mas está começando, essas pesquisas estão começando. A gente não deve, de maneira nenhuma, eu acho que não muda nada a condenação dele ou não. Não muda. Nós precisamos aprender a ter um pouquinho mais de paciência, de calma, de equilíbrio, porque é um processo, vai ter uma decisão e a gente vai ter de aguardar o desenrolar dos acontecimentos. O índice de rejeição dele para um segundo turno é muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu votei no PT, acho que desde que eu estou na escola. Desde que eu comecei a votar, eu voto na esquerda. Eu votei no MDB, no antigo MDB, MDB Arena. E depois, quando o PT apareceu no cenário político, eu votei no PT em todas as eleições, para tudo. Eu não votaria no PT nessa próxima eleição. Eu sei que tem uma boa parcela de pessoas que eram simpáticas ao partido, eu nunca fui petista, mas sempre fui simpático às ideias definidas pelo partido, alguns dos líderes desse partido, mas eu me sinto muito mais traído do que pessoas que nunca votaram no partido. E eu acho que no cenário político hoje há necessidade de uma renovação muito grande e a gente vai ter ainda muitos assuntos para discutir até que a decisão seja tomada. Leonardo? Bem, essa questão do julgamento que vai acontecer, num país civilizado, isso acontece tranquilamente, sem que haja nenhuma hostilidade em que possa colocar em risco, inclusive, a integridade física das pessoas. Então, um país, ele se organiza de uma forma promissora, quando é regido por leis e que há um respeito a essas leis. E que, se porventura, as pessoas acreditam que as leis não são boas, deverá procurar o judiciário no sentido de buscar os seus direitos, ou ainda procurar, vamos dizer, de alguma forma, influenciar que a lei que ele acha que não é justa possa ser alterada. Agora, se toda vez que as pessoas não tiverem uma decisão que lhe agrade partirem de uma forma agressiva, isso mostra de uma forma definitiva que aquele que reage dessa forma diante de uma decisão contrária é porque merecia essa decisão contrária. É, vamos falar sobre o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz? É, o Leonardo já até ampliou toda essa história de datas pra gente, já falamos de uma de quarta, no próximo domingo, 69 anos de Casas André Luiz, Guilmar. É isso mesmo, pois no ano de 1949, daqui a pouquinho, o Leonardo vai falar sobre a sua estada aqui também, neste momento, né? Ó, no ano de 1949, no bairro de Santana, em São Paulo, nascia o Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. Com muito esforço, dedicação e trabalho duro, hoje conseguimos chegar aos 69 anos de idade, com vigor e vontade, pra continuar mais um ano a fio aí, Felipe. Casas André Luiz vai completar 69 anos. É, é algo interessante, em que a minha ligação com as Casas André Luiz já se faz há muito tempo, especialmente através da nossa contribuição para as Casas André Luiz, que a minha esposa faz em nome dela, e eu não sei quantos anos, mas já há uma quantidade de anos muito grande. E a minha participação na Rádio Boa Nova começou no ano 2000, então já estamos aqui cerca de 17 anos. Mas eu fiz, eu comentei, brincando, que houveram duas datas importantes em 1949, uma delas é a inauguração das Casas André Luiz, e a outra aconteceu no dia 31 do mesmo ano, 1949. Era o momento em que eu cheguei para São Paulo para ficar. Cheguei de mala, sem cuia, mas chegando aqui definitivamente. E até brincando, eu disse, puxa vida, me atrasei para a festa de inauguração das Casas André Luiz. Verdade. É isso aí. Eu estava fazendo as contas aqui, O Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, ele iniciou suas atividades em um período auspicioso do movimento espírita no Brasil. Eu acho que tudo na vida tem ciclos, né? As coisas, elas se esquentam, esfriam, elas aumentam e diminuem, ficam mais fáceis, ficam mais difíceis. E a gente percebe esse movimento também, dentro dessa mudança dentro do movimento espírita. E eu sou de uma geração que veio depois, né? Eu sou de uma geração que tomou contato com a doutrina espírita, eu sou de 61. E na minha geração, há uma, né? Essas pessoas que iniciaram esses trabalhos, não só da Casas André Luiz, mas de outras instituições de renome que desenvolvem trabalhos muito bonitos e grandes e importantes, como a Casas André Luiz. Essas pessoas, quando eu tomei contato com o movimento espírita, elas já estavam indo embora, né? Elas já não estavam mais. Deixaram para nós um exemplo, né? Um legado muito importante. Tenho certeza que permaneceram conosco a nos apoiar. Mas eu sou de uma geração que realizou muito menos do que eles realizaram, né? Que tiveram muito menos coragem e que, com muito mais, fizeram muito menos. Isso eu não tenho dúvida. A Casas André Luiz, principalmente pelas obras sociais, pelo centro também, é impressionante. Outro dia eu tive uma reunião com o pessoal do centro lá em Santana, eu fiquei impressionado com o número de cursos realizados pelo centro. É um número muito grande. O número de grupos de trabalho mediúnico é um grupo muito grande. Eu penso que seja uma das instituições que tem o trabalho mais intenso de educação espírita e de assistência espiritual. Mas o trabalho social, extraordinário. Porque muitas casas espíritas, elas perderam, enfraqueceram a sua coragem do ponto de vista de realização de trabalhos sociais, né? Então a gente vê, principalmente nas casas menores, uma certa acomodação. E é aquele trabalho, olha, vamos fazer um bazar social, vamos fazer uma distribuição de cestas. Tudo isso tem um mérito, tem um valor, é educativo para quem participa. Mas exemplos como o do centro espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, deveriam nos estimular a realizar muito mais do que nós realizamos. Eu acompanhei de fora a história da Casas André Luiz. Como eu sou da Zona Leste, a gente ouvia muito pouco. Mas o trabalho social sempre ecoou na nossa, como um patrimônio do próprio espiritismo de São Paulo e do Brasil, como um exemplo, porque a gente sabe que foi um período em que os recursos eram muito escassos. E tanto foi realizado. A Casas já chegou a ter mais de mil pessoas internadas, né? Mais de mil pessoas internadas. Hoje já tem um número muito grande de tratamento ambulatorial, mas permanece com um número também significativo de pacientes internados. Aproximadamente 600. 600 pacientes internados. Então a gente só tem de reverenciar a coragem daqueles que iniciaram essa história e daqueles que não cederam a um certo conformismo que tomou conta do movimento espírita e deram sequência e expandiram o trabalho iniciado por aqueles primeiros fundadores dessa instituição. Hoje eu tenho muito orgulho de fazer parte, de conhecer, de estar mais próximo. e tenho aprendido muito e, quem sabe, no futuro a gente pode contribuir até um pouco mais com esse projeto. Seria uma grande honra. O Leonardo até comentou, né? E eu aproveito nessa deixa dele. Quantos, você que nos acompanha, quantos aí no par, falam também, né? Contribui, gratidão. Você que contribui com as Casas da Ana Luísa, você que doa, né? Olha o Mercatudo ali que vai recolhendo tanto e tanto material. Justamente que é aquilo. Material de boa qualidade, mas que não serve mais para você e que você pode estar fazendo. Doando para o Mercatudo das Casas da Ana Luísa, o Mercatudo vai disponibilizar aí no mercado. Com isso, podendo angariar ainda mais recursos para esse trabalho que o Silvio colocou, né? Já foi uma época, eu lembro também disso, que eram mais de mil assistidos. E aí alguns foram retornando à pátria espiritual e aí, de repente, não foi se repondo, né? Porque senão, de repente, não teria... O tempo passa e as dificuldades vão aumentando. É que a ideologia também mudou, né? Mudou, né? Porque no início, era necessário que a instituição recebesse diversas pessoas, porque não tinham também outra forma de cuidar dessas criaturas. Mas a própria espiritualidade orientou que essas pessoas, elas são uma missão também para a família. Então, elas têm que ter o atendimento ambulatorial sempre de qualidade. Elas vão até lá, elas são atendidas. Mas elas ficam com a família. Então, por isso que esse número deu uma enxugada. O protocolo mudou, graças a Deus, até a maneira de enxergar aqueles que são portadores de deficiências, de qualquer natureza, né? De necessidades especiais, modificou. A sociedade hoje reconhece a necessidade de integração, né? A família, a sociedade. Então, isso, a Casa André Luiz participou de todo esse movimento, contribuiu com isso. E modificou, né? Ampliando o número de pessoas atendidas através do tratamento ambulatorial que hoje é realizado. Deu doutor? Mas então, as Casas André Luiz iniciaram no seio da doutrina dos espíritos, mas hoje é uma instituição nacional. Sim. Ela, poderíamos dizer, que é um patrimônio brasileiro. E isso é reconhecido pelas pessoas de outras religiões, ou de pessoas, inclusive, que não seguem nenhum tipo de religião. E não tocante ao nosso vínculo com as Casas André Luiz. Então, existe a possibilidade do reconhecimento, da divulgação do seu nome e da nossa contribuição. Então, eu relato, por exemplo, o que fazemos em casa. Sempre que há algo útil e que não há uma utilidade para nós, nós telefonamos para as Casas André Luiz e, prontamente, eles comparecem de uma maneira eficiente para retirar o bem que está sendo doado. Agora, sempre há o cuidado para que aquilo que é oferecido em doação tenha utilidade, que não seja um transtorno para aquele que vai recolher. Enfim, não é para se livrar de alguma coisa que está incomodando. Por contrário, deve haver o cuidado de oferecer coisas que acrescentam verdadeiramente recursos para as Casas André Luiz. Isso pode ser aparelhos elétricos, eletrônicos, pode ser móveis, pode ser roupa, pode ser livros. Hoje, nós temos o Mercalivros, que pode ser um canal muito importante para que os livros possam ser escoados. Não só livros espíritas, mas livros de qualquer natureza. Dessa forma, é sempre interessante que todos nós, da sociedade brasileira, tenhamos vínculos firmes com instituições da qualidade que as Casas André Luiz apresentam. E o telefone do Mercatudo, para quem estiver interessado em colaborar com a nossa instituição, é o 011-2459-7000. 011-2459-7000, ou você pode entrar diretamente no site casasandreluiz.org.br, lá vai ter uma aba para quem quer doar. Daí você vai ter a possibilidade de fazer um cadastro e, a partir daí, começar a ter aí este hábito de, como disse o Leonardo, observar o que é útil para alguém, não para você naquele momento, e compartilhar. Que, com certeza, vai trazer aí benefícios para a nossa instituição. Fique sabendo, o preço do gás para uso industrial e residencial recua 6,3% para os distribuidores. Tem mais, hein? Fernando Collor anuncia que é pré-candidato à presidência da República. Em Missa, no Peru, o Papa Francisco pede preservação da natureza e da cultura indígena na Amazônia. E bilionários brasileiros viram patrimônio crescer 13% em 2017, diz o estudo. Enquanto isso, a população pobre teve a renda ainda mais encolhida. Um relatório da Oxfam mostra ainda que quem ganha um salário mínimo no Brasil teria de trabalhar 19 anos para receber o que um rico ganha em apenas um mês. Desigualdade total, não é? Oito tipos de câncer podem ser detectados através de um único exame de sangue, baseado em uma análise combinada de DNA e proteínas. De acordo com uma equipe internacional de cientistas, este teste não é invasivo ao paciente. Os pesquisadores que estudaram em um total de mil pacientes com a doença, 850 indivíduos sadios. E estes testes conseguiram detectar o câncer com uma sensibilidade de 69% a 98%. Hoje, segunda-feira, 22 de janeiro de 2018, este é o Jornal Nova Era. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos na sequência. Fique ligado. Até já. Não pode, de forma nenhuma, a rádio, essa TV, o mundo maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada, nada. Não te sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem por que. A rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A rádio Boa Nova, a TV, o mundo maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. E se fosse possível, levar esperança para milhares de pessoas. E conquistar novamente aqueles que se foram. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando Hashtag Clube Amigos da Boa Nova e Hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com.br Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Estamos em volta pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Guimar, vamos falar do Clube Amigos da Boa Nova, nossa gratidão aos sócios que já estão junto com a gente aí, nos ajudando ao bom tempo. Com certeza, momento importante de falarmos sobre essa colaboração tão significante que recebemos destes sócios que nos ajudam a levar adiante a missão da FEAL. Que é levar a mensagem doutrinária do Cristo através de todos os meios de comunicação possíveis. Que é a rede Boa Nova de Rádio, a TV Mundo Maior, a Editora Mundo Maior. E desta forma, colaborar para o progresso do homem. Você nos ajuda a colocar essa candeia sempre num ponto mais alto. Aparício dos Santos está como sócio do Clube Amigos da Boa Nova desde novembro de 2000. Gratidão a você, viu Aparício? Lourival Maciel Fonseca, também sócio do Clube Amigos da Boa Nova desde novembro de 2000. Gratidão a vocês. E tem os sócios mais recentes, que eu gosto de chamar como os trabalhadores de última hora, que é tremenda importância essa sua colaboração para conosco aqui. José Roberto Silva, sócio do Clube Amigos da Boa Nova desde setembro de 2017. Gratidão a você, José Roberto. E a Simone Franca da Cruz, também sócia do Clube Amigos da Boa Nova desde setembro de 2017. Obrigada a você, gratidão por nos ajudar a levar essa mensagem adiante. E uma das formas de demonstrarmos a gratidão para o sócio é o nosso encontro, né? Sim, agora décimo sexto encontro Amigos da Boa Nova. Será no dia vinte e um de abril, no mesmo local de sempre em Guarulhos. Décima sexta edição e o tema central. Reconexão com Cristo através da doutrina espírita. Os ingressos já estão à venda. Você pode adquirir os seus convites ligando 24583214 ou pelo site www.mundomaior.com.br. E repito, você adquire o seu convite no telefone 01124583214 ou acessando o site www.mundomaior.com.br. Nosso próximo tema. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, decidiu suspender temporariamente a posse da deputada federal Cristiane Brasil, do PTB do Rio, como ministra do Trabalho, marcada para ocorrer às nove horas da manhã desta segunda-feira. A decisão foi feita no âmbito de um processo movido por advogados trabalhistas. A decisão foi tomada pelo fato de o STF ainda não ter recebido a decisão liminar, que é provisória, né? Do ministro Humberto Martins, vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que no último sábado, dia 20, caçou a decisão da Justiça Federal de Niterói, que impedia a posse de Cristiane Brasil. E aí, Silvio, é meio que muita fala, mas o que ocorreu na realidade, para a gente tentar entender melhor? A ministra Carmen Lúcia não entrou no mérito da liminar, ela só entendeu que o ministro do STJ não poderia modificar a decisão do Tribunal Regional Federal antes que se esgotasse a discussão no Tribunal Regional Federal. Achou que haveria uma supressão de instâncias e manteve a decisão. De minha parte, como brasileiro, como advogado, embora haja uma corrente muito forte dizendo que o judiciário não deveria intervir, o judiciário só se manifesta se provocado. Então, seria como dizer que nós não podemos procurar o judiciário para defender um direito que nós entendemos ser correto. Isso é nosso e que está sendo desrespeitado. Essa ação foi movida por advogados trabalhistas que entenderam que, embora a nomeação de um ministro do Estado seja de prerrogativa do presidente da República, o ministro do Estado é um agente público. Quem vai pagar o salário dele não é o presidente, é a sociedade. Então, ele é um agente público. Se ele é um agente público, ele tem de observar princípios que devem ser observados por todos os agentes públicos, desde o ocupante do cargo mais humilde até o ministro do Estado. Qual é o princípio? Neste caso, o princípio da moralidade, que não é uma moralidade comum. Eu explico isso para os meus alunos, quando a gente tem aula de direito administrativo. A moral que deve ser observada por um agente público, ela está num grau acima do que a média aceita pela população. Uma pessoa que teve uma condenação em um processo trabalhista, ela não vai ser proibida de abrir uma empresa, de ser admitido em um banco. Não, não parece ser correto. Mas preocupar um cargo público e um cargo público de ministro do trabalho, que é justamente quem vai tratar dessa questão das relações de trabalho, esse princípio, evidentemente, está sendo desconsiderado. Então, os governantes precisam saber que eles não podem tudo, que o judiciário está lá justamente para impedir que eles cometam atos que não são adequados ao que estabelece a lei. Eu acho muito justa a demanda, muito justa a discussão e precisa, como todo mundo, o senhor presidente da república, aguardar a decisão, que ela se torne definitiva, que ela seja reformada. Isso é a regra do jogo. Vamos aguardar um pouco mais. Enquanto isso, nós estamos descobrindo que a gente não precisa de ministro do trabalho, porque essa discussão já tem semanas e parece que as coisas estão andando. O que o Ministério do Trabalho faz? Até onde eu sei, muito pouco, porque se fizesse alguma coisa, nós não teríamos essa demanda na Justiça do Trabalho no tamanho que a gente tem. Leonardo? É, fica complicado falar alguma coisa sobre isso. Quer dizer, quanto aos trâmites da Justiça, me parece normal. O Silvio falou muito bem que o judiciário não toma iniciativa. Ele reage em função das demandas que são apresentadas. Então, no caso, aí os advogados trabalhistas entenderam que era inadequada essa indicação e entraram com uma demanda judicial que está sendo analisada e está correndo agora nas várias instâncias. Começou na primeira, foi para a segunda instância e começa a chegar nos tribunais superiores também. Agora, muito se critica também o presidente que ele devia ter visto isso no nascedor. Não sei se era possível saber desse detalhe e de que a reação seria dessa natureza. Agora, é provavelmente que, se houvesse essa moldura tão gritante na hora em que foi escolhida a deputada para ser ministra, eu acredito que o presidente não a teria indicado. Mas isso aí, vamos ver como é que fica. Provavelmente, se não houvesse essa demanda dos advogados trabalhistas, eu estaria lá como ministro do trabalho e assim por diante. Agora, de certa forma, isso mostra que a vigilância das organizações brasileiras e do próprio povo é fundamental. E toda vez que entenda que os direitos estão sendo feridos, que bom que haja organizações, que hajam pessoas interessadas em interpelar judicialmente o descumprimento de regras que estão na Constituição ou que estão em outras leis brasileiras. Guilmar Santana, queremos ouvir os ouvintes. O que dizem os ouvintes, Guilmar? Pois é, o ouvinte pode participar ligando para o 0800 979 5011, tem também o WhatsApp 985 759580 e tem o facebook.com.br Rede Boa Nova de Rádio. Começar aqui pelas mensagens do telefone, Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré dizendo aqui para a gente. Boa tarde a todos. Cada povo é responsável pela sua penúria. Ao sofrer o impeachment, Fernando Collor de Melo ficou inelegível por oito anos. Mas a massa o trouxe de volta como um dos senadores mais bem votados do país. Agora ele é pré-candidato à presidência da república e é o que me preocupa, é a massa. Diz aqui o Luiz Carlos Geraldo, que fala também sobre, ele diz, olha Silvio, como advogado, me esclareça por favor. Uma pessoa é condenada por determinado delito, o acusado recorre ao STF e eles já o liberaram. Pergunto, qual o mérito então do primeiro juiz, o questionamento aqui do Luiz Carlos Geraldo? Dá para a gente falar um pouquinho? É, olha Luiz Carlos, todo o processo ele segue esse mesmo percurso, esse mesmo caminho. Há uma decisão de um juiz singular, há um reexame da matéria por um tribunal de segunda instância. O mérito, a partir desse momento, ele não é revisto, análise do mérito, mas os tribunais superiores, eles analisam se a decisão, ela feriu alguma lei federal ou a constituição e aí ela pode ser anulada por não respeitar uma lei federal ou a constituição. Então é uma estrutura que funciona mais ou menos assim em todos os países. Houve uma mudança recente no Código de Processo Civil, que essa mudança, ela tende a diminuir o número de recursos e diminuir o tempo de solução entre a propositura de uma ação e a solução final. Mas nós estamos caminhando para isso, as coisas estão melhorando, mas é assim no mundo todo. Tem mais gente participando. Olha, a Roberta Alexandra Pardo, de Guarulhos, Ponte Grande, ela diz assim, boa tarde a todos. Quarta-feira saberemos o que os fascistas terminaram de passar o Brasil no moedor de grãos. E o sabor da vitória para aqueles que ficaram 13% mais ricos em 2017. Esta participação da Roberta Alexandra Pardo, de Guarulhos. Posso dar um pinteco? Roberta, não existe, na verdade, nessa situação, apenas uma disputa entre classes. Aliás, isso é muito perigoso porque leva a um conflito. Todos nós somos... Sabe pensar que quem é rico é privilegiado e quem é pobre é alcançado pela má sorte e está condenado à infelicidade? É uma tonice do ponto de vista espiritual. É evidente que todos nós precisamos trabalhar para conscientizar todos a criar uma sociedade mais justa. E a gente precisa caminhar para isso. E eu acho que nós só conseguimos fazer isso juntos, de baixo para cima. Não ficar esperando que uma decisão, nenhum processo ou uma eleição vá provocar essa mudança. Na quarta-feira eu brigava muito com o Ercílio e com o Narras, porque eles chegavam nessa época de eleição e falavam, não, agora o país vai melhorar. A eleição não vai mudar nada, não importa. O Lula pode se candidatar e ser o próximo presidente. E pode ser uma outra pessoa, Bolsonaro, qualquer outro candidato, Alckmin, quem for. O país só vai mudar quando a sociedade mudar, nós precisamos mudar. O Leonardo, ele fala isso diversas vezes. Olha, você quer resolver o problema da violência? Tira a violência de dentro do teu coração. Você quer resolver o problema da corrupção? Para de ser corrupto. Seja você o Gandhi, seja você a mudança que quer ver nos outros. Então, não vamos... E nós estamos todo mundo junto, é todo mundo brasileiro. Isso impacta a vida de todo mundo. Não precisamos brigar entre nós. É uma tolice. Acho eu, não sei. Leonardo, quer falar alguma coisa? É sempre importante nós imaginarmos o seguinte. Se eu estivesse na posição daquele que eu estou criticando, o que de fato eu faria? Agora, é sempre bom levar em consideração de que o que cerca as pessoas é algo bastante complexo. Agora, quando nós olhamos no sentido de aprovar ou desaprovar as coisas, nós simplificamos de uma maneira brutal. Sem levar em consideração muitas coisas. Agora, de qualquer forma, só existe uma maneira de nós contribuirmos. Perguntar a si próprio. E aquilo que eu estou fazendo na vida? Na minha ação dentro da família? Na minha ação profissional? Na minha ação no convívio com as pessoas? Lá no condomínio? No transporte coletivo? A maneira que eu estou vivendo? Está melhorando esse país? Está contribuindo de alguma forma para que eu tenha uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor? Porque é muito simples nós ficarmos criticando, e quase sempre a aplicação é nessa direção, é de criticar, sem levar em consideração a nossa posição individual. Como é que seria esse país, essa cidade, esse mundo, se cada um de nós tivéssemos o poder de fazer aquilo que ele pensa? Seria um mundo melhor? Seria uma cidade melhor? Ou seria um negócio horrível onde eu não gostaria de morar também? Podemos trazer mais um tema ou tem mais ouvintes aí? Tem mais ouvintes, podemos aqui trazer rapidamente. Falando de política deve estar cheio de ouvintes. O Celso Monteiro de Manhumirim, Manhumirim, Minas Gerais, ele diz assim, bom dia, comecei bem a semana, consegui assistir agora pelo computador. Grande abraço, abraço para você também, viu? Também o Cláudio Mendes que fala para a gente o seguinte, falou bem o Leonardo, comentarista, ao dizer que nos países sérios o julgamento seria normal, sem oferecer risco a ninguém. Ele diz assim, só que dizer que em países sérios este tipo de processo não entraria em pauta por inconsistência e provas. É o Cláudio Mendes que mandou essa mensagem pelo WhatsApp. Também conosco pelo Facebook, algumas participações aqui, é que como o Face ele parou e depois voltou, perdão gente, algumas participações, vocês estão se conversando aí, daqui a pouquinho a gente traz aqui participações pelo Facebook. Nosso próximo tema é sobre o lixão, meio ambiente. É, fechado o lixão da estrutural, o segundo maior do mundo, o segundo maior lixão a céu aberto do mundo, foi definitivamente fechado neste sábado 20, após 60 anos de espera. As portas do aterro controlado do Joque, conhecido como lixão da estrutural, foram trancadas pelo governador de Brasília, Rodrigo Hollenberg. Com 201 hectares e 830 mil toneladas aterradas em 2016, imagine a contaminação provocada no lençol freático. A área fica próxima ao Parque Nacional de Brasília e a cerca de 20 quilômetros da esplanada dos ministérios. Agora, o lugar ficará restrito para o descarte de resíduos da construção civil. E pelos próximos dias, esse tipo de material deve ser destinado aos distritos rodoviários, do Departamento de Estradas e Rodagem lá de Brasília, para posteriormente seguirem para a área já do instinto lixão. E com o fechamento do lixão, os resíduos vão para o aterro sanitário de Brasília. O aterro que está em funcionamento há cerca de um ano já recebeu 214 mil toneladas de resíduos. A média diária é de 800 toneladas. Bem, sem dúvida, algo que merece aplauso, enfim, essa medida. Agora, é bom lembrar que nós estamos muito longe, quando nós analisamos o Brasil de uma forma total, de um cumprimento adequado quanto à destinação dos resíduos que nós produzimos em nossas casas e nas indústrias. Há muito lixão por aí, que muitas vezes não tem o impacto pelo tamanho que esse tinha, porque de cidades menores e nem sempre oferece uma agressão tão visível como esse aí eu vim oferecendo. Agora, há uma necessidade, primeiro, de avançarmos no cuidado com o nosso planeta, aqui no caso especificamente onde nós moramos. E vale lembrar que no caso de saneamento básico, por exemplo, que é um outro capítulo importante para a preservação das condições ecológicas, metade das casas do Brasil não tem coleta de esgoto. E daqueles que são coletados, o esgoto tratado não passa de um terço. Então, nós estamos muito longe de termos cuidados com os resíduos que nós produzimos. Agora, evidente, é um esforço gigantesco que deve ser oferecido. É necessário uma montanha de recursos para que isso aconteça. E quando nós falamos em recursos, é claro que os recursos não se destinam apenas a cuidar dos lixões, a cuidar do saneamento básico, mas também da educação, da saúde, da segurança e tantas outras coisas. A realidade é que nós vivemos num país que tem muitas demandas e não tem recurso para atender a todas essas demandas. Isso só vai acontecer na medida em que o povo brasileiro seja mais capacitado, tenha mais competência naquilo que faz, maior preparação, mais educação, de tal forma que nós possamos alcançar um nível de produtividade semelhante àquele que um trabalhador americano consegue. Só para efeito de comparação, para que possa ser alcançado o mesmo volume de produção de um americano, nós precisamos ter cinco brasileiros trabalhados. Agora, se nós chegássemos ao mesmo nível de eficiência do trabalhador americano, significa que nós produziríamos cinco vezes mais recursos. E na medida em que isso acontecesse, haveria mais recursos para mais salários, mais recursos para saneamento, para educação, para saúde e assim por diante. Portanto, o grande desafio para atendermos à carência de recursos é nos capacitarmos a sermos mais competentes naquilo que nós fazemos. E termos uma formação profissional em que permita que nós possamos poupar recursos, poupar energia e com menos conseguimos um volume muito maior de produção. Silvio? Silvio, agora nas minhas férias eu assisti uma série, é até engraçado, a gente muda, nas férias eu li, agora eu assisto séries na Netflix. É, eu lia mais. Você não lê mais? Eu leio bem menos do que eu li. Até a vista nem ajuda tanto mais. Você não está aqui nem o presidente americano, não é? Bom, o presidente americano não lê nada. A gente tem dúvida, até se ele sabe ler, não é? Deus do céu. E para o nosso país também tem alguns presidentes, governadores. Eu falo, estudar para quê, não é? Para quê? Estudar para quê? Bom, e é uma série, chama Marte, fala a respeito de uma ação dos Estados Unidos para colonizar o Marte como uma alternativa para a sobrevivência da espécie humana. Eles chegam à conclusão, que não precisa ser nem muito inteligente para chegar a essa conclusão, de que o planeta não tem recursos para manter a vida humana nesse ritmo predatório que nós vivemos. Não tem recursos naturais. Pode ser que a ciência, o avanço da ciência encontre soluções, mas existe esse risco, é um risco considerável, que os recursos naturais do planeta se esgotem. E essa série fala da dificuldade que existe de manter a vida na forma que nós conhecemos um planeta como Marte. E eu fiquei pensando muito nisso, como é precioso, como é importante a gente manter o planeta, a nossa casa, a nossa morada, como a gente precisa desenvolver essa consciência. E conversando com a minha esposa, ela me fez uma colocação de que essa nova geração, ela já está vindo com uma consciência um pouco mais atenta, mais responsável. E cabe às escolas, às famílias, aos pais, principalmente, reforçar isso nas nossas crianças. Porque a nossa geração, mais uma vez, eu estou meio fazendo uma autocrítica, acho que ainda é reflexo da virada de ano, a minha geração não tinha muito isso, a gente não tinha essa preocupação com lixo, não tinha preocupação com água, não tinha preocupação. Nós fomos pegos meio que de surpresa na idade adulta. E a gente tem feito um esforço muito grande para a mudança de hábito, mas a gente sabe que não é suficiente, a maioria das pessoas ainda não tem essa preocupação. Mas que as nossas crianças consigam ter um uso mais equilibrado, um uso mais responsável desse recurso. O problema do lixo é um problema muito sério. A gente produz muito lixo e aí precisa mudar um pouco o nosso hábito de consumo excessivo. A gente tem muita coisa que a gente não usa. Muita coisa que não é que a gente não usa, que a gente não precisa. A gente acaba usando, mas não precisa. Agora, de outro lado, aí vai muito uma questão de atitude. Essa questão do lixo vai ser resolvida na hora em que nós não considerarmos esses resíduos como lixo. E sim como materiais que podem ser aproveitados. Porque a matéria não desaparece. Ela pode ser reciclada, pode ser reaproveitada. Agora, sem o cuidado necessário, simplesmente... Vamos pegar o exemplo das latinhas de alumínio. Anteriormente, não havia nenhum interesse em fazer com que as latinhas voltassem para ter o seu material aproveitado. Hoje, nós temos cerca de 90 e poucos por cento das latinhas são recicladas. Agora, da mesma forma que isso aconteceu com as latinhas, Isso pode acontecer com o material das demolições, das construções. Isso pode acontecer com os eletroeletrônicos que podem ser fabricados de tal maneira que depois de usados, possam ter todas as suas peças recicladas e constituindo novos aparelhos. Enfim, isso passa, em primeiro lugar, também por uma questão de atitude. Se nós começarmos a privilegiar as iniciativas em que buscam preservar os materiais, isso vai na direção correta. Agora, veja bem, há duas coisas que é impossível desaparecer. Uma são os materiais. Eles podem ser destinados de uma forma inadequada no lixão. Segundo, o planeta é bombardeado por energia para uma quantidade fantástica que vem através do Sol, que não podemos falar de que nós venhamos viver uma carência de energia. Se nós falarmos de água, o planeta Terra deveria se chamar, na verdade, planeta água. Agora, tudo vem aí uma questão de atitude e de mau uso. Isso não significa que nós não possamos ter uma população vivendo de uma forma confortável, usando os recursos que usamos. Agora, dentro desse processo, usa e permita com que o material possa vir a ser reciclado. E uma outra coisa que também não termina é a força de cada um com o seu trabalho para contribuir para que isso venha a acontecer. Eu lembro a você da Espiritoteca, a partir de R$ 12,00, valor referente a um livro. Você nos ajuda a iluminar mentes. É só acessar mundomaior.com.br ou ligar 2458-3214. Jornal Nova Era desta segunda-feira, terminando, agradecer ao Silvio e ao Leonardo pela presença de vocês. Eu queria só terminar, como eu já falei do Lula hoje, encerrar com chave de ouro, dizendo, nesse espírito de reaproveitar material já utilizado, durante dezembro, o estádio do Corinthians, que foi feito tudo com material reciclado. Foi? Construção de demolição. É, foi. Ó, sensacional. Demolição do estádio. Ao menos usar todos os... É, a única coisa ali a reparar é de onde é que veio os recursos financeiros, né? Para fazer aquilo. Pois, né. Não sei se foi reciclado ou se foi roubagem, né? Aí dá mais um programa para a gente poder conversar sobre isso. O Jornal Nova Era desta segunda-feira, 22 de janeiro, vai ficando por aqui. Estaremos de volta amanhã, a partir do meio-dia. Boa tarde. Boa tarde. Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era.